Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos no dia 23 de abril de 2023, mostrando aqui o assunto da Cajepa e São José do Piranha. Hoje nós já mostramos ele sangrando, sangrer forte, mais a capacidade, mais vento mesmo, que está escorrendo. Vou mostrar aqui para vocês, é mais o vento, é um sangrador. Está um pouco ventando, mas olha só, esse mês é agora que se aproxima de maio, já estamos se aproximando de maio, então é mais vento. Hoje nós vamos ter um oferecimento especial, a Madeireira Piranhense. Vai construir, vai reclamar, o melhor lugar para vocês é a Madeireira Piranhense. E aí, o amigo Irre, Madeireira Piranhense, os nossos vídeos, a partir de hoje, tem um oferecimento todo especial, a Madeireira Piranhense, aqui em São José do Piranhense. É o melhor lugar para você construir ou reformar o melhor preço da cidade, tá bom? Então, é o nosso parceiro aqui do canal do YouTube. Lembrando mais uma vez que esse vídeo tem um oferecimento da Madeireira Piranhense. Aproveita, dá um like e se inscreve no canal, é bom, ativa o sininho para as notificações. E aí, olha só, é bom, ativa o sininho para as notificações, é bom, ativa o sininho para as notificações. E aí, olha só, é bom, ativa o sininho para as notificações.